É um tema que a gente viu em uma aula anterior, só que a gente vai estender ele, então eu estendi um pouco. Vocês lembram que eu falei sobre constitucionismo, falei sobre Parker? Vocês devem se lembrar disso, né? Então eu falava aqui, e agora eu estou entrando nesse assunto porque eu estou querendo entrar justamente na ideia de desenvolver jogos. Podem ser uma tarefa interessante, né? Então vamos pensar sobre a ideia de, a perspectiva de construir alguma coisa, tá certo? E eu vou trabalhar com vocês isso aqui. Então, vocês lembram que a gente estava falando que a ideia do institucionismo é que o instrutor instrui o aprendiz, né? E quando a gente fala do constitucionismo, a gente está pensando que o aprendiz interage com o mundo através da experiência e ele vai construindo coisas, sabe? E a pergunta que a gente se faz é, se eu estou projetando alguma coisa, em que momento eu estou propiciando essa experiência de construir conceitos ou construir coisas? Ou em que medida eu consigo construir coisas? Aí eu mostrei para vocês que o Papert, ele tinha proposto, ele falou sobre o institucionismo versus o institucionismo, e ele propôs a ideia de que a gente tinha que programar máquinas, né? E então ele lançou essa ideia do construcionismo, que é baseado no construtivismo de Piaget, né? E a ideia era justamente essa, ele desenvolveu uma linguagem chamada Logo, né? Que era essa linguagem que a gente brincou aqui, né? E essa linguagem Logo, ela foi usada por muita gente como uma espécie de linguagem para ensinar as crianças. E a gente aprendeu a fazer coisas interessantes no Logo, né? A gente aprendeu a programar a tartaruginha, a fazer as coisas funcionarem, né? Bom, aí agora eu vou falar sobre uma segunda tendência que se ligou à primeira tendência e que tem feito, tem criado uma visão moderna de como você lida com esse tipo de coisa. Então, lá para a década de 90, mais ou menos, né? André Alicessa, ele propôs o que ele chamou de Boxer, né? E quando ele falou de Boxer, ele estava falando sobre Box Programming, né? Que é a ideia de que, ao invés de eu escrever comandos para o computador, eu podia usar caixinhas, arrastar caixinhas e combinar essas caixinhas para fazer as coisas funcionarem. Então, aqui você tem, por exemplo, um exemplo, então, não lembro, não sei se vocês lembram, né? No Logo, para fazer um quadrado, a gente tinha essa sequência de comandos. Tudo square, para ensinar um square, repita 4, vá para frente 50, direita 90. E isso fazia ele para frente. Então, o que o André Alicessa propôs é que existe uma caixa que tem a ideia de repetição, que faz você repetir alguma coisa, e existem dentro dessa caixa outras caixas que têm os comandos de ir para frente, para a direita, etc. E ele tinha lá um ambiente, que se chamava Boxer, mas eu acho que isso não fez muito sucesso, porque eu mesmo, na época, não consegui executar ele. Eu não lembro por quê, eu não lembro se eu não consegui baixar, enfim. Mas depois, surgiram vários ambientes, né? Eu poderia citar o Squeak, que foi o antecessor, mas o mais, assim, o ambiente moderno que está fazendo mais sucesso se chama Scratch, que eu vou mostrar para vocês agora, porque ele é um exemplo clássico de programação. Então, está dando resultado por quê? Com essa Scratch, não? É, a gente jogou na... Quando eu fiz era... Com o C601? Ah, aham! Vocês fizeram o M601 com quem? Com a Cláudia ou com... Com o C601. É, com o Rodolfo. Vocês fizeram com o Rodolfo? E ele usou Scratch também, ou não? Sim. Bom, então vocês... Hã? Hã? E sempre a computação do MIT, eles usaram o Scratch no começo. Hã? Acho que os primeiros trabalhos você vai empregando o Scratch. É. Então, o Scratch, eu acho que eu não vou precisar me aprofundar muito, porque eu acho que todos... Quem é que não viu o Scratch aqui? Só um. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou falar... Eu não tenho intenção de falar muito sobre o Scratch. É só uma apresentação sobre o Scratch. É... Então, o Scratch, o que que ele muda em relação ao que você tem antes, né? Ele muda porque... É... Você agora tem a possibilidade de... Fazer a mesma coisa que você fazia antes, só que você combina caixinhas. Tá certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo... É... Eu tenho aqui uma trilobita. Todo mundo sabe o que é uma trilobita, né? Vocês têm que saber pré-história, pra fazer uma disciplina. Vocês sabem disso, né? Não? Não sabiam? Mas precisam. Trilobita foi uma... Foi um dos... Eu não sei se ele é uma classe de... Não é uma espécie. Eu não sei se ele é uma família, uma classe de animais pré-históricos que fizeram muito sucesso. Eles têm essa forma. Parece uma baratona, assim, tá vendo? Depois eles se extinguiram, mas... Eles tinham várias formas, várias... Bom, aí a ideia básica é que você tem esse quadro e que você arrasta pra esse quadro os comandos que você quer pra fazer a trilobita se mover, né? Então, é aquela história que você é... Por exemplo, você... É uma linguagem visual, foi desenvolvida pelo Media Lab do MIT e a primeira versão foi lançada em 2003 e usa Box Programming e suporta Turtle Graphics. Turtle Graphics é a coisa do logo que a gente viu, certo? Então, por exemplo, o que antes no logo eu fazia com o comando, agora eu vou ter uma caixinha onde eu configuro essa caixinha e a caixinha se move. Então, no fundo, é interessante que visualmente você sabe o que é fixo e o que é variável, tá certo? Então, o que é variável vira como se fosse um espaço em branco onde você pode mexer. Então, você visualmente sabe que o que eu mexo aqui é o número de passos, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero fazer ele andar pra frente sem passos, eu posso colocar isso aqui, eu coloco o senha aqui, né? E aí, se eu clicar aqui, ele move pra frente sem passos, certo? Então, eu consigo fazer ele ir movendo aqui, tá vendo? A família que eu... Toda vez que eu clico, então ele é bem interativo, né? Eu consigo fazer interativamente ele fazer as coisas. Eu posso também fazer ele virar, por exemplo, 90 graus, ou 180 graus, por exemplo, que ele vira e tal aqui, é o vir, tá vendo? Que é esse comando aqui. Você pede pra ele virar, tá? Você pode pedir pra ele virar e ele vira, né? É um comando visual também, tá certo? E aí, se eu pedir 180 graus, ele vira pro outro lado, né? Aí, depois que ele virou pro outro lado, eu posso tirar esse cara daqui e fazer ele voltar pra onde ele tava, né? E aí, eu também posso... Você vê que eu apago devolvendo, né? Aí, aqui, eu posso, de novo, virar 180 graus. Então, eu posso ir comandando ele assim, se eu quiser, né? Bom, agora vamos supor que eu quero fazer um quadrado. Vamos lá. Já que vocês sabem como é que faz, me diz aí como é que eu faço um quadrado. Eu tenho que repetir, né? Mas não é só mover, eu preciso desenhar. Como é que eu faço pra desenhar? Você tem uma caneta aqui, certo? Aí, você abaixa a caneta. É a primeira coisa. Tá certo? Tudo bem? Vou baixar a caneta. Tá. Aí, eu vou ter o quê? O que você falou? É, repete. Eu tenho que fazer uma repetição. Então, a ideia é justamente essa, né? A repetição, e isso é interessante aqui, ele também é um bloco, tá? Só que esse bloco, chamado repetição, ele recebe outros blocos dentro dele. E visualmente, pelo encaixe, isso é interessante. Pelo encaixe, você sabe o que pode se combinar com o quê. É uma forma específica de encaixe que você, olhando, você entende as coisas que se encaixam. Então, por exemplo, você sabe que comandos como mover e virar, eles se encaixam bem dentro do comando de repetição. E se eu faço esse comando de repetição, eu consigo fazer esse negócio acontecer dessa maneira, né? Fazer esse tipo de movimento. Então, vocês veem que eu boto o mova 100 e o vire 90 dentro da repetição, e ele vai fazer isso quatro vezes. E isso tudo visualmente. Então, eu posso colocar um controle aqui, eu peço uma repetição, né? Aí eu digo quantas vezes eu quero fazer, quatro vezes, por exemplo. Aí, eu vou dar os movimentos. Então, eu posso dizer que ele vai pra frente. Por exemplo, 100 ou 250. Eu gosto de mover mais. 250. Aí, se eu quiser ver o movimento passo a passo. Não, aí deixa eu botar pra virar. Então, aí ele vai virar 90. É essa a sequência, né? Então, você vê que eu coloquei dentro da repetição. Você vê que eu só vou arrastando e soltando, né? É claro que se eu quiser ir vendo as coisas passo a passo, não muito rápido. Eu gosto de colocar, às vezes, uma espera. Por exemplo, eu peço pra ele esperar um segundo depois de cada movimento. Porque aí eu consigo ver, né? Ele se movendo. Então, agora, quando eu der a bandeirinha, ele vai executar todo o processo. Aí, você vê ele fazendo, né? Não é fofinho? O trilobito tá se movendo. Bom, é claro que aqui vocês estão vendo, na verdade, assim, a raiz da coisa é muito parecida com o logo, né? Então, tem aqueles comandos do logo, a gente aprende aquelas coisas do logo, a mesma raiz. Só que agora, o que eu tenho é um ambiente visual chamado ambiente de Box Programming, né? Bom, com esse tipo de ambiente, eu vou mostrar pra vocês, começou a se criar a ideia de que eu posso usar isso pra fazer jogos também. E construir jogos pode ser uma coisa interessante. Porque quem constrói o jogo, aprende não só jogando, mas aprende construindo o jogo. Então, vamos ver o que que, assim, a gente, eu vou trazer pra vocês alguns fundamentos de coisas que daqui a pouco a gente vai explorar mais sobre como as máquinas podem nos ajudar. Então, a gente vai falar sobre espaço celular e automato celular, que é uma outra coisa que é muito usada na computação, tá certo? O que que vem a ser um espaço celular? Então, eu vou relembrar um jogo que a gente brincou aqui, que é o Sokoban. Então, eu falei sobre o Sokoban e vamos jogar o Sokoban. Agora, eu trouxe um Sokoban pra jogar, tá certo? Então, vocês estão vendo que o cara tá aqui. Eu não sei se eu consigo fazer ele se aproximar. Deixa eu ver se tem como... Fazer ele ficar maior. Acho que não, né? Deixa eu ver. Não. É isso aí, o tamanho da tela. Vocês estão vendo? Conseguem ver bem? Então, eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou essa flechinha aqui, tá vendo? Esse carinha aqui sou eu. E essas bolas são como se fossem as caixas. E a ideia é que eu tenho que colocar todas essas bolas aqui. Tá certo? Bom. Além das regras do jogo, eu quero que vocês observem que esse espaço é dividido em celas, que são blocos, certo? Então, quando eu me movo, eu só consigo me mover de modo discreto. Eu não consigo me mover da forma que eu quiser. Eu sempre preciso me mover assim, tá certo? O que vocês acham que eu faço aqui? Vou pra cá ou vou pra cima? Lembre-se que você tem que fazer o planejamento, né? Vocês acham que pra cá dá certo? Eu acho que pra baixo. Ou pode ser pra cá. Eu acho que é melhor empurrar esse pra cima. Pra cima do que pra cá? Você acha? Porque senão depois eu não consigo sair por ali, né? Então, é melhor eu vir por aqui e empurrar esse cara pra cima, assim. Daí já pega o outro e leva pra lá. Eu já levo esse cara pra cá. Notem que isso aqui é um espaço celular. Estão vendo? O que é um espaço celular? É um espaço onde, inclusive as regras, elas se estabelecem entre as células. O que quer dizer as regras se estabelecem entre as células? Se a célula que tiver for uma parede, por exemplo, pra cima. Eu vou tentar me mover pra cima. Ele não move. Por que ele não move pra cima? Porque a célula que tem em cima é uma parede. Se a célula que tiver for um espaço vazio, eu consigo me mover, né? Depois, quer dizer, eu consigo aplicar essa regra das células pras várias coisas que eu tô usando aqui, né? Por exemplo, se o que tem nessa célula aqui é uma caixa como essa, tá certo? Eu consigo empurrar ela na hora que eu me movo aqui. O que vocês acham que vai acontecer se eu empurrar esse cara aqui? Vocês acham que depois eu consigo tirar ele daí? Não. Nunca mais, né? E agora? Agora pegou. Agora pegou, né? Talvez essa não tenha sido uma boa abordagem. Concordam? Uhum. Se fosse pelo lado de cá, dava certo? Talvez desse certo pelo lado de cá. Porque talvez... Não, não dava certo, né? Pelo lado de cá. Se eu empurrar... Se eu empurrar... Ah, sim, eu consigo tirar aquele cara de lá, né? Mas agora eu não consigo mais. Dá pra dar um desfazer ali em cima. Dá pra dar um desfazer? Dá. Olha, só a verdade. Olha, só a verdade. Eu posso ir desfazendo tudo, né? Uhum. Eu vou pra trás. Eu acho que você clicar naquele outro desfazer do lado... Esse volta tudo. Ah, você sabe desse jogo mais do que eu. Então era melhor eu ter vindo por aqui, é isso? Uhum. Aí eu vou jogar esse cara... Espera aí, vamos ver. Não, você joga aquele lá pra baixo. Esse aqui? Eu acho que todo mundo vai pegar o seu... É, joga ele pra baixo. Agora, não. Não, não era isso. Não era isso. Não era isso. Todo mundo vai ter que passar por onde? Por aquela. Por baixo. Bom, esse cara aqui já pode sair daqui, né? Uhum. E já pode ir pra cá. Uhum. Uhum. Aí depois vem... Ó, vocês estão vendo que eu tive que planejar. Estou tendo que pensar sobre isso, né? E aí esse cara aqui agora. Uhum. Ah, agora ficou sem graça, hein? Uhum. Aí você vai levando a galera, tá vendo? Isso aqui é um espaço celular. O espaço celular, ele pode ser tratado sobre a perspectiva de regras. Eu estabeleço regras de comportamento e digo assim, dado um certo tipo de cela, você consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, então você estabelece em que condições cada cela consegue se mover ou não consegue se mover, quando é que eu empurro, né? Então tem software, e eu vou mostrar daqui a pouco, que você usa pra desenvolver jogo, que você define quais são as celas e define quais são a forma de se comportar. Isso é o que eu chamo de espaço celular, tá certo? Então o espaço celular, ele vai ser importante, e em cima do espaço celular surge a noção de autômatos celulares, tá? Então, um autômatos celulares é uma máquina abstrata, ela funciona no espaço celular. O tempo é discreto, quer dizer, você tem passos, tá certo? Do mesmo jeito que a gente fez. E as regras são baseadas em vizinhança. O que é uma regra baseada em vizinhança? A ideia, por exemplo, no Sokoban, é que sempre a ação de jogo é baseada na hora que eu mexo ele, eu sempre afeto os meus vizinhos. As regras são sempre baseadas nos meus vizinhos. Então vamos brincar com um negócio chamado o jogo da vida. E vocês vão brincar comigo, tá certo? Já ouviram falar do jogo da vida? Quem aqui já ouviu falar do jogo da vida? Já ouviram falar do jogo da vida? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. O jogo da vida é um jogo que ficou muito famoso porque ele trabalha com autômatos celulares, certo? Então o princípio básico é o seguinte. Imaginem que meu espaço, ele seja dividido. Deixa eu ver se eu... Ah, eu tenho aqui o slide sobre isso. Espera aí. Não, não é aqui. Ah, não. Está aqui em cima. Então o meu espaço, ele é dividido em celas. Eu tenho até um vídeo sobre isso depois, se alguém quiser se aprofundar, tá? Então, o princípio é esse, né? Se eu tiver menos que dois vizinhos, é assim, peraí. Deixa eu botar... Eu já vi como eu vou fazer melhor. Eu vou rodar um programa chamado Golem, tá certo? Que joga o jogo da vida. Mas você não precisa ter um programa. A gente daqui a pouco vai ver isso aqui, tá certo? Não é necessário um programa para fazer isso. A gente consegue fazer isso sem o programa. Mas, agora, a gente vai fazer com ele. Cadê o Golem? Então, você imagina que o espaço, ele é dividido nessas celas aqui, tá vendo? Tudo bem? E aí, o que acontece é o seguinte. Eu posso ter celas vivas. São as celas que estão pintadas. Tá certo? E eu posso ter celas mortas. São as celas que estão de preto. Tudo bem? Tá. Então, vocês estão vendo que eu tenho duas celas pintadas, né? Eu vou falar para vocês um conjunto básico de regras. Certo? Então, o conjunto básico de regras é o seguinte. Toda vez que eu tiver, pelo menos, que uma cela qualquer. Então, eu vou olhar as celas que estão ali no jogo. Toda vez que uma cela tiver dois vizinhos, certo? Na próxima rodada, ela vai ser morta, ela passa a ser viva. Ela ressuscita, ela nasce. Tudo bem? Então, por exemplo, essa cela do meio aqui, ela tem dois vizinhos, não tem? Não tem dois vizinhos? Então, na próxima rodada, na próxima rodada, ela vai ficar viva. Tá certo? Ela nasce, pá, porque ela tem dois vizinhos. Tudo bem? Toda vez que uma cela... Toda vez que uma cela... Toda vez que uma cela tem mais do que três vizinhos... Então, você imagina assim. A cela tem mais do que três. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó... Uma cela com mais do que três vizinhos. Não, três ou mais vizinhos, não é isso? Três ou mais vizinhos? Não, mais de três vizinhos. Toda vez que uma cela tem mais de três vizinhos. Então, o que vocês acham que vai acontecer com essa cela do meio aqui? Morre. Hã? Morre. Ela vai morrer porque ela tem mais do que três vizinhos. Não é isso? Ela vai morrer, tá? Então, ela morre, certo? Toda vez que uma cela tem dois ou três vizinhos, certo? Ela continua viva. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem é que vai continuar viva aqui? Que está viva e vai continuar viva? Essa aqui, ela tem três vizinhos. Não tem essa de cá? Ela vai continuar viva, não vai? Essa daqui tem três vizinhos, não tem? Vai continuar viva. Essa tem três vizinhos, vai continuar viva. Essa tem três vizinhos, vai continuar viva. Está certo? Tudo bem? Então, vamos lá. E qual é a outra regra? Se eu tiver exatamente três vizinhos, certo? Eu vou nascer, certo? Tudo bem? E se eu tiver exatamente três vizinhos. Então, por exemplo, se eu botar três vizinhos aqui, certo? É esse cara aqui do meio e nasce. Concorda comigo? Que ele nasce? Tá. Então, agora, vamos... Aqui no gole, eu consigo dizer para ele assim. Me diz qual é o próximo estado, certo? Qual é o próximo estado? É como se eu fosse para o próximo passo. Certo? Espera aí, não é aqui não. Deixa eu me lembrar onde é que é esse negócio. Tem o play, mas não é o play. O play, ele vai executar vários passos. Mas tem um jeito de ir só para o próximo. Ah, deixa eu dar um... Deixa eu dar uma lupa aqui. Ó. Tem uma forma de... Ah, é um espaço. Eu vou dar um espaço. Vamos lá. Vocês entenderam como foi que aconteceu essa mudança? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Então, agora, eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu vou mudar isso aqui agora, certo? Tudo bem? Eu vou fazer uma coisa assim. Tá? O que vocês acham que vai acontecer no próximo estado? É que a gente vai lá. Vai mudar alguma coisa? Não. O quê? Vai nascer. Vai nascer aonde? Nos campos. Hã? Não. Ah, eu não lembro. Esquite a regra. Nos campos não vai nascer porque é só com dois vizinhos. Precisa ter três vizinhos para nascer. Aqui no meio nasce alguma coisa? Não, porque são quatro. Não é? Aqui nasce? Não. Só tem dois. Aqui nasce? Não. Aqui nasce? Aqui nasce? Não. Esse cara, aquele morre? Não. Não, porque tem dois vizinhos. Esse morre? Não. Não, porque tem dois. Esse morre? Não. Tem dois. Esse morre? Não, porque tem dois. Então, vamos lá. Próximo estado agora. Eu vou mandar ele mudar de estado. Não aconteceu nada. Tá vendo que não aconteceu nada? Não tá acontecendo nada. Agora eu quero que vocês peguem um papel, todos vocês, peguem um papel, coloquem o nome de vocês no papel e vocês vão fazer um espaço quadriculado, tá certo? Vocês vão fazer um espaço quadriculado com quadrículas de 5 por 5. Não ocupa um papel inteiro, não, que vocês ainda vão fazer outras, hein? Não, não. Eu acho que pode ser menor. Porque, assim, bom, vai ter mais atividades, então eu não sei. Você pode tentar qualquer coisa, você pega mais outra metade de folha. Vocês vão fazer uma quadrícula de 5 por 5, tá certo? E aí, vocês vão colocar, então vocês têm 5 por 5, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ah, esse é o máximo que ele chega. Mas vocês fizeram 5 quadrículas por 5 quadrículas. No meio das 5 quadrículas por 5 quadrículas, vocês vão colocar isso aqui, ó. E aí, o que eu quero que vocês façam agora e me digam é o que é que vai acontecer no segundo estado e o que é que vai acontecer no terceiro estado. Considere que esse é o primeiro estado. O que é que acontece no segundo e o que é que acontece no terceiro? Ele está no meio. No meio. É por isso, são 5 por 5, ele vai ficar exatamente no meio. Tá? Hã? São três. Vivas. No meio de 5 por 5. Eu quero saber o que é que vai acontecer no próximo estado. Então vamos matar a charada agora. Como? Aí a gente vai voltar pra cá, certo? e vai dar um espaço pra ver qual é o próximo estado. Tudo bem? Vamos ver quem acertou. Quem é que acertou? E esse aqui? Algo próximo. Qual é? É esse aqui. Então se eu der um play e ele vai ficar girando ele vira uma estrelinha. Agora olha que legal. Se eu fizer um aqui o que é que você acha que acontece? Hã? Um vai ficar parado e o outro vai ficar se movendo. Tá certo? Agora se eu colocar aqui Ainda não. E se eu... Peraí, peraí. E se eu colocar aqui? Vou dar o play, hein? Isso não é divertido? É muito divertido. Vocês estão vendo que esse aqui ele está parado porque ele também é estável. Ele é estável. Ele não muda. Então se eu der espaço aqui ele nunca sai dessa posição aqui. ele é estável. É. Tem como controlar a velocidade? Tem. Tem. Você controla a velocidade em algum lugar aqui você pode fazer mais devagar mais rápido. Tem. Mas você pode fazer também se você quer se você quer ver exatamente o que aconteceu você pode fazer isso aqui, ó. Vai dando espaço. Aí você vai vendo o que é que está acontecendo. é divertido, não é? É divertido isso. Só que agora vocês têm outro desafio. Desafio 2. Eu quero que vocês criem não vários que eu já fiz, hein? Então eu vou botar os que eu já fiz aqui. Não vários que eu já fiz, tudo bem? eu quero que vocês criem então esse não vale porque eu já fiz esse não vale e esse não vale porque são todos os que eu fiz que são estáveis, tá? esses dois eles ficam estáveis sem mudar de posição esse aqui fica estável mas fica mudando de posição concorda? Eu quero que vocês tentem criar um que fique estável ou movendo ou não que ele não que ele fique estável tentem criar um você entenderam? não tem que ser de dois de quantos você quiser mas não pode no próximo estável estável quer dizer ou ele sempre fica igual nunca muda ou ele vai e volta vai e volta como esse aqui isso aí é uma regra? só isso? a regra é a mesma é essa? não, não, não é isso não é assim estável por exemplo se ele ficar em quatro posições para se variar só entre essas quatro é estável ele é estável tem que ser cíclico e ele tem que voltar para o mesmo estado original pode ser o estado sem nada pode ser o estado tudo morto não, esse não essa é a regra eu vou deixar a regra aí para vocês então vamos ver aqui agora deixa eu ver se tem um negócio para limpar meu padre não vamos lá vamos fazer os testes aqui esse aqui é o do Gabriel o Gabriel está propondo uma coisa assim e aí o que vocês acham? fica estável? ih rapaz você não esperava por isso ficou estável mas na verdade ficou estável mas na verdade no final não sei se é estável mas digamos convergiu para uma coisa estável mas pode deixar esse aí o que mais? vamos testar esse aqui vamos ver o que acontece com esse outro aqui então vamos ver esse aqui hein e aí o que vocês acham? ficou estável ficou estável ficou estável ficou estável o que mais? vamos testar mais eu tenho certeza que funciona você acha que isso vai virar isso? vamos ver não sei mais nada eu estou curiosa se não virar isso eu estou curiosa para ver o que vai virar você fez duas barras laterais assim é isso? hum vamos ver era isso? já errei nesse primeiro errou nesse primeiro sumiu não estável o que mais? você voltou dois, dois tá já vi como é deixa eu testar esse vamos testar esse aqui agora hein e aí vocês acham que fica estável? não esse não o que eu fiz era com um só aqui nas laterais vamos ver ficou estável ficou estável um quadradinho dois por dois hum um quadradinho dois por dois assim ficou estável ficou estável quem mais? tá esses dois esses dois esse aqui ó cuidado aí para ele explodir e pegar na vizinhança hein esse e o outro é assim o outro é assim é isso? vamos ver vamos ver ih rapaz olha aquele lá ficou estável daquele jeito esse aqui nossa o que que é isso? ah também vai virou aquele negócio lá também olha só olha só olha só a gente dá pra fazer um monte de coisa mas vamos lá vamos ver isso vocês estão vendo como é divertido isso? eu acho isso muito divertido quando eu aprendi isso aqui eu fiquei horas brincando vamos ver se fica estável ixi sumiu não já é que eu pego ou fica com você? não parinha mais? mais alguém? não nossa senhora peraí esse aqui eu vou apagar a tela eu preciso de espaço pra fazer isso vamos ver quando um padrão é muito complexo assim é arriscado porque eventualmente foge uma regra se esse negócio ficar estável você vai ganhar um Nobel de ousadia nossa é um care coach é esse aqui? acho que sim acho que sim vamos ver e pode ser que em algum momento no infinito ele volte deixa eu dar um play pra ver o que vai acontecer com ele pode ser que ele fique infinitamente nossa olha tem um negócio se mexendo vocês viram que tinha um negócio se mexendo? peraí cadê? tinha um se mexendo aqui olha só olha um se mexendo aqui peraí tem uma coisa viva peraí peraí que tem uma coisa viva aqui esse cara aqui ó ele está vivo ele está vivo talvez estabilizou né? depende esse cara está vivo peraí vamos ver você calculou ele está vivo ele se mexe uma forma viva de vida ele se mexe vai e volta vai e volta vai e volta o nosso vivo agora mas tem certeza que você deu certo vai lá por vai lá por vai lá por tem coisas que a gente não sabe tem coisas que a gente não sabe tem as redes que se encontram infinitas tem gente que até tenta estudar assim em algum momento isso estabiliza assim tem coisas que a gente não sabe se alguma hora vai estabilizar ela vai se mudando 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 a gente não sabe se vai chegar uma hora você fez um negócio show eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho a lista de todos os formatos estáveis deixa eu ver ah, esse aqui está estável tem uns aqui piscando está vendo? caramba já fez a lista de todos os formatos estáveis já está feito é é exatamente muitos estáveis olha esse aqui peraí peraí olha esse aqui esse aqui é estável ele é estável está vendo? esse é mesmo estável diferente você ficou orgulhosa da sua criação eu estou orgulhosa você quer ver agora vamos ver ela peraí deixa eu ver eu consigo voltar peraí eu não sei se eu consigo voltar isso aqui é a cor eu não sei se eu consigo voltar o botão de baixa do play volta reset será que é aqui? ah peraí deixa eu conferir era isso mesmo? então vamos ver agora em grande escala para a gente ver em uma escala mais a gente vai ver nessa escala aqui agora o que vai acontecer tem uns que vão para cima também tem um correndo para cima ali olha nele tem um correndo para baixo e tem um correndo para cima e tem um para a esquerda também tem um para a esquerda tem um para a esquerda tem um para cá para algum lugar eu vi que tem um correndo para cá também é tipo uns aliens que fogem do negócio tem um que foge para a esquerda não tem? deixa eu ver peraí tem um que foge para a esquerda também vamos ver fiquem de olho aí nos aliens um para a direita um para baixo aqui para a esquerda aqui para esse lado aqui olha o outro tem dois que vieram para cá realmente foi você? bom gente o jogo da vida ele consegue bom ele ele vira assim os autômatos celulares viram até uma ciência tem um cara que Wolfram que ele fez escreveu um livro que mostra ele criou toda uma ciência em cima desses autômatos celulares tá certo? o gole é esse que a gente viu esses daqui esse aqui é o chamado glider é exatamente o glider como é o teu nome mesmo? Ingrid a Ingrid criou um glider sem saber na verdade o primeiro glider que foi criado também foi por acidente tá certo? como a Ingrid fez por acidente e aí depois eles estudaram e viram que o glider é uma forma a forma provavelmente a forma mais simples que se move tá? depois dá para fazer umas mais complicadas tá certo? então por exemplo se você vier aqui no gole aqui tem vários códigos para você brincar aqui certo? e aí tem coisas muito loucas por exemplo é guns certo? guns isso é um automato celular tá certo? quando você der o play você vai ver que isso é uma fábrica de novos de novos de novos automatos tá vendo? eles vão fabricando ali ó se você der um mais ali ó viu? vai surgindo a forma dele é isso cara é só com aquelas regras que a gente viu não tem mais regra nenhuma fica não tem mais regra nenhuma não tem mais regra nenhuma essa live ela decortei tudo que eu sou nisso né? não isso isso é raro certo? depois tem foi alguém que o que? era esse aqui? ah esse aí Foi alguém que o quê? Não, não, isso foi alguém que projetou Foi alguém Isso aqui tudo foram pessoas que projetaram As pessoas, é porque na verdade é assim O cara não vai do zero É porque alguém faz uma coisa mais simples Essa aqui eu acho que é um pouco mais simples, por exemplo Aí Alguém pega essa mais simples Se inspira nela pra fazer uma coisa mais complicada Eu não lembro como é que é isso aqui Esse aqui não atira, não? Ah não, esse aqui não Tá saindo um tiro? Ah, tá saindo aqui um batalhão, né? Tipo um esquadrão De ataque, ó Eles criaram vários aqui Eles vão criando aqui nas laterais Então o que acontece é que Tipo assim, um cara faz um Ah, tá escrevendo alguma coisa Não, esse é bom, hein, cara Esse é bom, cara Caramba Caramba E eu acho que quando esse cara chegar aqui Passar por esses Vai virar o ó do gole Você vai ver quando passar por aqui Você me deu? Não Tem gente muito desocuprada desse mundo Muita virar noite e café e sal Exato É, tem os puffers Deixa eu ver o puffer, o que que é O puffer é outro negócio interessante também Ah, é os caras que se mexem, eu acho Ó, mas esse aqui tá deixando um rastro, tá vendo? Ele tá deixando um rastro ali, ó Ele se mexe e deixa um rastro, tá vendo? O que eu gosto de fazer nesse negócio Às vezes é botar uns caras no meio Aí bagunça tudo Aí vira uma confusão Ó, esse aqui, ó É um pum mesmo É por isso que ele chama de puffer Ó Aí tem várias coisas que você pode É, é Patterson Worms Eu não tenho nem ideia do que seja isso Ah, não, não Esse aqui Aqui já são jogos com regras diferentes Tá certo? É porque esses aqui de cima Eles só usam as regras do jogo da vida mesmo Mas você pode criar outras regras Mais complexas, mais variadas Você pode criar outras regras, tá certo? Então, quando ele foi criado Tá certo? O jogo da vida O nome jogo da vida É porque a ideia era que você podia É... Usando esse jogo, talvez Até mesmo pensar em alguns princípios básicos da própria vida, né? De como a vida funciona, né? Então o John Orton Conway, né? Que é o cara que criou, né? É o nome Até a ideia, né? Ah, se eu tenho Três células, eu nasço É como se houvesse assim Se eu tenho um número suficiente de células Ou eu vou nascer novas células Ou eu vou continuar vivendo Se tiver muita célula Se tiver super populoso Eu morro Porque tá muito cheio Ou se não tiver nada Então é um pouco Essas regras Criaram a ideia do jogo da vida Aí depois Isso inspirou Coisas mais sofisticadas Como o World Maker Tá? O World Maker Ele se baseia com regras Mais sofisticadas Do que o jogo da vida Como é que funciona? Por exemplo, esse relógio de areia A ideia É que você cria as regras Então agora Ao invés de você ter regras prontas E tentar Fazer o negócio funcionar Você diz quais são as regras Tá certo? E a partir dessas regras Que você disse Você tenta fazer o negócio funcionar Tá? Então É Por exemplo Deixa eu ver se eu consigo Fazer ele funcionar aqui Eu acho que foi o único Que eu esqueci de colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer ele funcionar Deixa eu dar uma pausa Tem um vídeo Depois se vocês quiserem ver Tá certo? Que mostra esse World Maker Funcionando Tá? Mas O interessante aqui É vocês verem assim Você pode dizer assim Dada uma certa Uma certa bolinha Se a próxima tiver vazia Ele desce Tá vendo? Ele ocupa a vazia Certo? Dada uma certa bolinha Se tiver uma vazia Na diagonal Tá? Ele tem 90% De chance De descer Tá? E horizontal Se tiver uma vazia Na horizontal Ele tem 40% De chance De ir pra horizontal Com essas regras Eu acho que eu cheguei Pra mostrar pra vocês A animação Eu mostrei, né? Uma animação Da 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 ampulheta Tá? Né? Então Então Ele gera aquela animação E isso É uma forma Né? É uma variante Do automóvel celular Em que você define As regras Das células Tá certo? Aí as células Se comportam De acordo Com as regras Que você definiu Tá? Você pode fazer Uma variante Do predador Presa Também Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa Pra vocês Agora Pra Intervalo E a gente Volta Daqui a pouco E E a gente Tentar ver Se funcionar Tá? Bom Então Retornando Eu consegui Instalar aqui O famoso Word Maker Que eu falei Pra vocês Tá? E aí Eu vou mostrar Pra vocês É Um pouco melhor O funcionamento Tá certo? Ele O slide Meio que parou Aqui Não sei por que Então Enquanto ele Volta Eu vou mostrar O software Tá? Então Esse É o Word Maker É o software Que eu tava falando Pra vocês Ele é um software Que ele é baseado Num espaço celular Tá? Ele também usa Coisas parecidas Com Os automatos celulares Porque ele tem Regras de vizinhança Mas a diferença É que você define As suas regras De vizinhança Tá certo? Então É O que acontece Quando você É Você tem aqui Os tipos de célula Você define Os que você quer Nesse caso Eu tô definindo Que tem dois tipos De célula Um se chama vidro Tá gravando isso aqui Tá né? Então se chama vidro E a outra Se chama areia Tá certo? E aí Pra cada tipo de célula Eu tenho um editor De regras É Que diz Como é que funcionam As regras Daquela célula Tá Então peraí Deixa eu pegar aqui Eu acho que é aqui Não é aqui Aqui você pode pegar Os tipos de célula Que você quer Tá vendo? Você pode usar ecologia Pode usar bicho Olho Genética Material Você pode importar Imagens De algum lugar Se você quiser Você pode editar Imagens Se você quiser Né? Aqui você tem O que você colocou Né? E aí Você Pra Pra Célula que você tem Você tem regras Essa célula aqui Não tem regra nenhuma Quando a célula Não tem regra nenhuma O que que acontece? Ela fica parada E não faz nada Tá certo? Essa daqui Ela tem regras Que foram aquelas regras Que eu mostrei pra você Né? Que é Isso aqui É Caio na vertical Se Se uma determinada célula Tem uma outra célula vazia Embaixo Tá certo? Ela tem 100% de chance De descer Deixa eu ver aqui Aqui ó Então Aqui é o detalhamento Da regra Tá? Então Essa regra se aplica Pra Uma célula que tá com areia E a outra tá vazia Não tem nada Tá certo? Aqui você diz em que posição Você tá vendo que eu tô mostrando pra baixo? Então eu vou checar Quem tá abaixo de mim Tá certo? Se quem tá abaixo de mim For desse jeito Tá certo? O que que vai acontecer? Eu vou virar isso aqui Aqui tava com a Grande areia Fica vazio E a outra célula Fica com a grande areia É uma regra simples Tá? E você pode estabelecer Uma probabilidade Isso 100% quer dizer Que sempre vai acontecer Então sempre que eu tiver Alguém embaixo de mim Que esteja vazio Eu sempre caio Tá certo? Essa segunda regra aqui Ela já é Para as diagonais Tá vendo? Para as duas diagonais E ela diz que se as diagonais Estiverem vazias Eu tenho 90% de chance De fazer exatamente a mesma coisa Ir pra uma das duas diagonais Lembrando Eu não vou me multiplicar Eu vou pra uma Ou eu vou pra outra Com 90% de chance Tá? Então é essa Segunda regra aqui A terceira regra É na horizontal Tá? Então se as horizontais Estiverem vazias É como se fosse um rolamento Né? Eu tenho 40% de chance De rolar Nas horizontais Tá? Então é isso aqui Resolvi fazer Uma modificação Aqui Então eu tenho essas três regras E essas três regras Controlam o meu grão de areia Tá? Só que isso É a mesma coisa Que o jogo da vida Ele vai aplicar Para todas as células Tá certo? E vai calcular O próximo estado É óbvio que Essas células Que estão aqui de cima Que tem vizinhos Elas não vão acontecer Nada com elas Concorda? Porque não tem Nenhuma cela vazia Então Elas vão ficar lá Onde elas estão Essas que estão Aqui embaixo Aqui tem células vazias Embaixo Então vai aplicar A regra de descida Certo? Então se eu der um play Agora Tá? Tem que lembrar Onde é que é o play Agora Não sei se é esse cara Aqui Acho que não Tem que lembrar Onde é que é o play Desse negócio Parece que é aqui Né? Ah, é que eu tenho Que subir isso aqui As secções estatísticas É aqui Esse gráfico Pra esse aqui Não vai fazer muita diferença Tá? Pro outro vai Aqui tem um play Aí ele começa a funcionar Tá vendo? Aqui eu posso definir A velocidade também Eu acho Acho que aqui Fica mais rápido Tá vendo? Aí Eu posso também Fazer uma brincadeira Onde eu pego o vidro E coloco o vidro aqui Vamos ver o que acontece Tá vendo? Tá muito rápido Tá muito rápido Vou botar aqui Aí eu boto o vidro aqui Boto umas prateleiras assim Vai ser divertido Vai Aí eu posso ver o que acontece Aqui Mais rápido Mais rápido Tá vendo? Tá vendo? Vocês estão vendo que eu estou conseguindo fazer uma simulação Baseada num conjunto de regras Bem simples Né? Aí vai Então esse é um dos exemplos Mas dá pra fazer coisa mais complicada ainda Tá certo? Bem mais complicada E essas coisas mais complicadas Elas se aproximam Tá gravando aqui Eu sempre esqueço Então deixa eu ver se eu consigo Fazer isso aqui funcionar Não Isso aqui trago Vou lá Deixa eu ficar igual Isso aqui Eu tava aqui Aí eu falei do Ordemaker Que é esse programa, né? Aí mostrei Se ele funcionava Predador presa É um outro clássico Que é bastante interessante É o tomo de celulares E pra E pra E na verdade Você vai descobrir Que tem Do Kits Eu acho que tem um Que se chama Simbio Uma coisa assim Que você Faz simulação Pra estudar Faz pesquisa científica Na área de biologia Pra você estudar ecossistemas Comportamento de animais Por exemplo Por exemplo Essa simulação Que eu vou mostrar Pra vocês agora Ela tenta estudar O comportamento De É Bívoros e carnívoros Pra entender Como é que eles se equilibram No ecossistema Tá Então É Vamos lá Depois vocês podem ver O vídeo completo Que eu vou mostrando Mais detalhes Das coisas Eu vou abrir O cenário completo Mas Mas tem um vídeo Que eu vou mostrando Os detalhes Disso aí Tá Então se a gente Fizer um zoom Nisso aqui São dinossauros Tá Então É Eu tenho herbívoros E eu tenho carnívoros Tá Esses são tiranossauros Aqui Aqui tem os apatossauros Tá O uso de dinossauros É uma mera coincidência Não tem nada a ver Com eu gostar de dinossauros Que é bem claro Tá Então O que que acontece Tem dois tipos Tá vendo Carívoro e herbívoro Se a gente pegar as regras A gente vai ver regras Vamos pegar a regra do herbívoro O herbívoro tem uma regra Chamada regra de movimento Certo Se a célula Em qualquer direção Estiver livre Tá vendo que é em qualquer direção Ele tem 50% de chance De se mover Tá Então 50% de chance De saracutear por aí Tudo bem Todo mundo entendeu essa regra A outra regra é Se É É a multiplicação De herbívoros Certo Reprodução Na verdade Se eu quisesse Uma regra mais complexa Eu teria que fazer Dois herbívoros Macho e fêmea Se encontrarem E dava pra fazer Mas eu quis fazer Uma regra mais simples Eu disse assim Se um herbívoro Dado um herbívoro Ele tem 10% Eu acho que é 10% 9% de chance De se multiplicar Se multiplicar Tá vendo que tinha uma célula Um e uma célula vazia Né Aí ficaram dois É quase como se fosse Uma divisão celular Né Tá Se eu fosse fazer Uma regra mais complicada Vocês entenderam Eu teria que ter feito Dois herbívoros Se encontrando Para gerar Um terceiro herbívoro Mas aí eu fiz uma regra Mais simples Tá certo Tudo bem Então Os herbívoros Andam E se multiplicam Certo E os carnívoros Os carnívoros Eles também tem a regra de andar Que é essa primeira aqui Tá Ah não Essa aqui é andar Então dado um certo carnívoro Ele tem É Uma probabilidade também É 30% Então o carnívoro se move Mais devagar do que o herbívoro De se mover Em qualquer direção Certo Essa aqui é a regra De carnívoro Come herbívoro Dado um carnívoro Se ele estiver ao lado De um herbívoro Em qualquer direção Ele tem um percentual Que é 20% De chance De comer o herbívoro Então no próximo estado Você vai ter o carnívoro E o herbívoro Não vai estar mais lá Tudo bem Essa regra aqui Vocês estão entendendo isso aí Essa regra aqui Dado um carnívoro E um herbívoro Isso aqui é O carnívoro Se multiplica Tá Eu fiz Dado um carnívoro E um herbívoro Se ele tiver comida Ele vai gerar um outro Carnívoro Com 5% de chance Se é uma regra Que não faz muito sentido O mais correto Seriam dois carnívoros Se encontrarem E Tá certo Mas eu fiz uma regra Simplificada Em que também Eu já estou definindo Que eles só se multiplicam Se tiver comida Tá certo É mais ou menos isso Não pode fazer uma regra Condicionada ao anterior? No Old Maker não Mas as regras Elas podem ser mais complexas Assim Eu posso ter Combinações mais sofisticadas Certo É É que aqui Eu quis fazer Umas regras simples Mas Eu posso Eu posso fazer Uma Uma coisa É Que envolve Mais Mais agentes Ou mais Porque eu não quis fazer Nada muito Né Aqui é uma regra Onde o carnívoro Se move Não O carnívoro Morre Dado um certo Carnívoro Ele tem 2% De chance De morrer Certo Bom Então Na verdade Uma coisa importante Que vocês tem que ver É Que os carnívoros Eles se multiplicam Eles continuam vivendo E se multiplicam Enquanto houver comida De herbívoros Concorda? Com essas duas regras Aqui Essa regra E essa regra Eu fiz uma regra Em que ele come E continua vivo E uma regra Em que ele come E se multiplica É um pouco como Enquanto houver herbívoros Eles Se mantêm E se multiplicam Tá certo? Bom Então agora Eu criei O ecossistema Aqui Que é esse ecossistema Aqui Tá E aí A gente pode ver O que vai acontecer Certo? Só que nesse ecossistema Uma coisa que é legal ver Daqui a pouco eu mostro É o gráfico Então vamos lá Eu vou dar um play E ele vai começar A funcionar Então você vai ver Os carnívoros Os herbívoros andando Tá certo? E os carnívoros comendo Os herbívoros Ou Os herbívoros se multiplicando E aí você vai se perguntar Ó Então a gente pode fazer isso Mais rápido Pra vocês verem A dinâmica Né? Da coisa acontecendo E a questão é Olha Os herbívoros estão se multiplicando Adoendado, né? Só que aí Tem bastante comida Aí os carnívoros Começam a fazer a festa ali Ó Lá vão os carnívoros Mais rápido Ó Aí eles começam a comer Tudo que tem Chega a hora Que falta comida Aí eles vão começar a morrer Porque não tem comida Aí eles vão diminuindo Em quantidade Tá certo? Vão diminuindo Vão diminuindo Ou eles acabam com tudo Aí os herbívoros Se multiplicam Aí os carnívoros Se multiplicam O que que isso faz? Isso gera Isso aqui ó É um ciclo famoso Conhecido Tá? É claro que O meu modelo Não tá muito bom Porque o número De carnívoros Nunca pode ser superior Ao número de herbívoros Tá certo? Então isso aqui Que vocês estão vendo Provavelmente Se isso aconteceu Um modelo Rumo à extinção Dos carnívoros Vamos ver Se isso vai acontecer Porque agora eu tenho Eu tenho mais carnívoros Do que herbívoros Tá certo? Vamos ver Se eles vão extinguir Os carnívoros Os herbívoros Não Não É Então Esse ciclo Não tá dos melhores Tá certo? Mas é um ciclo clássico Conhecido Que é o ciclo De equilíbrio Entre herbívoros E carnívoros É claro que O meu ciclo Não tá muito bem Projetado Porque Nunca o número De carnívoros Ultrapassa o número De herbívoros Tá certo? Mas Esse ciclo É sempre assim Tá? Quando tem muito Herbívoro Disponível Os carnívoros Conseguem comer mais Conseguem se reproduzir mais Conseguem Tá certo? Só que chega uma hora Que eles Chegam num ponto Que é um ponto De equilíbrio Que se eles comem muito Vai começar a faltar comida Então eles vão ter menos chance De sobreviver E se reproduzir Aí eles vão diminuindo Só que aí chega um ponto Normalmente Que chega A quantidade Já tá suficiente De novo Eles começam a comer mais Então E também Os herbívoros O que impede Os herbívoros De se multiplicarem De forma De forma Né? São os carnívoros Tá certo? E A falta ou não De comida Vocês já ouviram falar Vocês já viram um filme Chamado Wolves Os lobos mudam O curso dos rios Vocês já viram isso? Não? Então Deixa eu ver se eu tenho Esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Então deixa eu só Então A gente assistiu esse vídeo A Wolves Change Rivers Porque se alguém For assistir o vídeo Vai saber, né? E o comentário Vem a partir disso Tá certo? Mas antes de chegar No comentário do filme Comentando O que que O que que eu tô mostrando Pra você E o que que você tá percebendo aí Né? Que é o comentário Que você fez Uma das coisas Que é importante Que vocês têm que perceber agora É Eu tô mostrando pra vocês Eu tô mostrando pra vocês A minha visão particular Do que eu chamo De Computational Thinking Então eu não sei se vocês lembram Que eu comentei aqui na aula Que existe uma linha Chamada Computational Thinking Isso é quando eu tava falando do Do Logo Né? Existe uma linha Do Computational Thinking Que defende a ideia De que a gente pode usar Coisas computacionais Né? Lá atrás Né? É isso aqui É que a computação Ela pode ser usada Pra É Como um aprendizado fundamental Lembram disso? E a gente tem feito coisas Aqui na sala Que na verdade Envolvem Computar Mas não necessariamente Computadores Por exemplo A gente A gente fez aqui Aquele exemplo Da ordenação Lembra? Com vocês aqui A gente Tem feito coisas Como a coisa do Logo Que na verdade Tem uma máquina por trás Mas eu poderia pegar Uma tartaruga E fazer seguir as regras Os automotos celulares É a mesma coisa Né? As máquinas só fazem Isso ficar mais rápido Mas no fundo No fundo É Eu poderia Fazer isso no papel Né? O que significa Que a ideia De computar Né? A ideia de computador E a ideia de computar Ela Não tá ligada A computadores Necessariamente Tem uma apresentação Que eu faço Meus alunos De banco de dados Que eu gosto muito Pra falar da importância De banco de dados Porque eu gosto De mostrar Por que que É É importante Pensar em computação Além de programas Porque tem muita gente Que quando vai ensinar Computação Infelizmente Fica só nos programas De computador Né? Ensina vocês A programar E eu acho que isso É uma das limitações Do ensino hoje Porque ele tira A ideia De que computar Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Deixa eu achar Onde é que tá Agora Esse negócio Isso aqui é a minha aula De introdução A banco de dados Tá? Então É Eu falo pros alunos Como é que a gente Aprende computação? Né? Se você pegar O curso de computação A primeira coisa Que os alunos aprendem É fazer programa De computador Né? E sempre Eles são convencidos De que ser um bom Cara Um bom profissional De informática É saber fazer um bom Programa de computador Mas na verdade Não é Tá? E aí tem um Um cara da computação Que é muito importante Que ele escreveu um artigo É o Dijkstra Tá? Ele fez uma comparação Com uma cirurgia Tá certo? Como é que Se fazia cirurgia Nos tempos pré-históricos Hoje em dia Se faz cirurgia assim Né? Você tem um microscópio Você pode ter um negócio Pra ampliar Você tem equipamento Você tem muita coisa Mas no passado A cirurgia Se fazia com uma faca Né? Então se no passado A gente fosse dar um nome Pra essa ciência A gente poderia chamar A ciência da faca Porque a faca É o que tinha Né? E ele faz um paralelo Com a computação Ele diz que Computer Science É como Knife Science No caso em inglês Isso é pior Porque Computer Science É ciência do computador Tá certo? Que em português É ciência da computação Que é um pouco diferente Mas a ideia básica Que o Dijkstra traz Que é importante pra vocês É Computar Que é o que a gente faz Não é necessariamente Ligado a computadores Computar É um processo Que você pode entender E que você pode dizer Eu posso desenvolver atividades Eu posso desenvolver coisas Que estão ligadas A esse processo De De computação Né? De você ligar É É As regras Ou conjunto de regras Ao que você está chamando De É Linguagem A conexão Que você está tentando fazer Com a linguagem Tem a ver com a parte A próxima parte Que eu vou mostrar Nos slides Eu acho que Veja se isso Ajuda Te ajuda A clarear O que você está tentando Trazer com a linguagem Como é teu nome mesmo? Ingrid Ingrid O que você está tentando fazer Agentes Agentes É como se fossem Pequenos elementos Isso é antigo É um trabalho antigo Em que você pode Dar a esse elemento Regras de comportamento Então o que a gente fez Com os predadores Com as presas A gente se define Em regras de comportamento Daquele cara Então note Que o agente Ele muda o foco E o foco Deixa de ser Uma regra Genérica E passa a ser Uma regra A depender Do tipo de Elemento que eu tenho Então se a minha célula É um predador Ele se comporta Desse jeito Se a minha célula É uma presa Ele se comporta Desse jeito Então a ideia do agente É que ele Olha o entorno Olha o espaço E ele tem um comportamento Que se você lembrar Do jogo da vida Era diferente Porque de uma certa maneira Você aplica uma regra A tudo Você não pensa Na unidade Mas no fundo No final das contas É a mesma coisa Sobre duas perspectivas É como pensar Que se o cara Pode ter um comportamento Autônomo próprio Ou se todo mundo É produto do ambiente É um pouco isso Tá certo? E aí tem sistemas Como agent sheets Tá certo? Aqui vocês estão vendo É muito parecido Com o que a gente viu No Word do Maker Só que eles são Mais poderosos E você pode definir Regras de comportamento Dos agentes O espaço é celular Geralmente Aqui por exemplo Eles estão mostrando Como é que funciona Um antidepressivo Na sinapses dos neurônios Pra você ficar Melhor Aqui é um comportamento De carros Não, de trens Em trilhos E O espaço é celular Você tem os agentes E se você olhar As regras de funcionamento Eles são Box programming Então a gente está juntando tudo Sabe aquela box programming Que a gente viu do Scratch Você usa a box programming Pra definir as regras De como os agentes Se comportam No espaço celular Ao invés de fazer Aquele sistema Mais limitado Do Word do Maker Porque aquele sistema Do Word do Maker É um pouco limitado Então aqui você vai usar Programação em box Como a do Scratch Pra fazer os agentes Se moverem Tá Acho que talvez Tipo Com uma organização De Sei lá Dois Dois agentes Diferentes Com Diferentes de regras Tipo No 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 Estabilizar Entendeu Só que Ainda assim Sei lá Tipo Naquele caso Do negócio Que ficou Se movendo Ao infinito Ele se movia Tipo De uma maneira Muito Tudo bem dele Pode atender Ao infinito Mas O movimento Que ele tá fazendo É o mesmo Porque ele tá indo Tipo Na diagonal Assim Ele tá Fazendo As pirais Ou sei lá O que E aí Tipo Nesse caso Você consegue Estabilizar Porque Só tem Um tipo De agente Envolvido E aí Depende Da nossa Segurança De você criar Tipo Quando Houverem Mais agentes Não existe Tipo Uma estabilização É Pode ser Que nunca Estabilize Ou pode ser Que estabilize Quer dizer Depende do que Você chama De estabilidade Também Porque Naquele sistema Mais simples Estabilidade É sempre Ficar Repetindo Um ciclo Num sistema Mais complexo A estabilidade Pode ser Por exemplo Os herbívoros Os carnívoros Eles não extinguem Nunca E ficam ali Interagindo E se estabilizando O Statecast É um outro sistema Que funciona assim Também A mesma ideia Você tem um espaço Celular Você estabelece Regras Tá certo De como eles funcionam Esse aí é mais parecido Com o WordMaker Tá vendo Como é que ele funciona Só que você pode ter Regras de crescimento Você pode ter outras Regras diferentes Você pode fazer isso No espaço tridimensional Aqui eu vou pular Um pouco isso Que é a ligação Com softwares Para fazer games Porque aqui É uma noção De objetos Tá Mas E aí você tem Softwares como o Godot Que são ambientes Simples e visuais Que você cria jogos Tá Mas por enquanto Eu vou pular esse cara Porque eu quero expandir A ideia É É Do 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 que a gente estava falando É Eu quero expandir A ideia Para Agora Falar sobre Nessa direção De você Estar ligando A semântica Com as regras Tá certo Então Esse jogo Que a gente viu Ele tem duas facetas Para a gente Para a gente Trabalhar Tá Quais são as duas facetas Bom A gente está falando De jogos Envolvendo um computador Tá certo Toda vez que a gente Fala de jogos Envolvendo um computador Tá Jogos e máquinas Qual a diferença De jogar com máquinas Ao invés de jogar Com Pessoas Você bota uma pessoa Para jogar com outra Ou uma pessoa Para jogar com uma máquina Eu vou pular essa parte Do Animal Game Eu vou mostrar na próxima aula Mas antes disso Eu quero falar Sobre o jogo de xadrez Porque vai no seu argumento Vamos pensar Sobre o jogo de xadrez Tá Então basicamente Quando você aprende A jogar xadrez Alguém aqui joga xadrez? É Como é que você aprende A jogar xadrez? Jogando contra o computador Contra outras pessoas Mas você não joga Contra o computador? Jogava Jogava também Mas você já chegou A pegar um daqueles livros Para aprender a jogar xadrez? Já Você já? Vinha no fascículo Que eu colecionava O jogo Ah é? Aí ensinava a jogar xadrez Como é que esses caras ensinam? Como é que esses livros ensinam? Bom Você imagina que o xadrez É um movimento de peças Não é isso? Você está lá numa peça Vai mover para uma outra posição Não é assim? Isso é um jogo de xadrez Basicamente Tudo bem? Bom Quando a gente está falando De pessoas jogando xadrez As pessoas dão semântica ao jogo Está certo? Então Um cara está ali pensando Poxa O bispo do cara Está dando sopa Aí o outro está pensando Tomara que ele morde a minha Então ele está preparando uma armadilha O outro está Você está vendo então Que as pessoas As peças Elas são as peças Elas seguem regras É como os autômatos Só que as pessoas olham para aquilo E elas dão semântica Então quando a gente fez O predador presa Na verdade aquilo eram Células seguindo regras Mas a gente estava pensando Puxa Isso aqui se comporta Como se fosse o equilíbrio Entre predadores e presas E tem biólogos Que usam inclusive isso Para modelar o mundo real Então os seres humanos Eles dão semântica Ao que você consegue ver Quando você aplica Umas regras Está certo? Então vamos ver Como é que funcionaria isso Quando a gente quer explorar O computador para o ensino Tá? Então Aí eu acho que Entra o que você falou Eu acho que você estava Antecipando o que eu ia falar Precisa sempre Como é imaginar uma frase Horácio comeu um alface Está certo? Bom Ela está correta Essa frase? Ela faz sentido? Como é que você sabe? Que ela está correta? Que ela faz sentido? Pelo contexto Pelo contexto? Faz sentido como uma frase Mas você não tem O intuito, o propósito dela Sim, mas você consegue entender ela Até se a gente não conhecer o Horácio A gente entende que o Horácio Pode comer um alface Mas está correta gramaticalmente falando? Sim Então, como é que foi ensinado A construir essa frase? É o mal Vamos falar de análise morfológica e sintática Lembram disso aqui? Lembram disso? Agora Isso aí você aprendeu depois, não foi? Mas você aprendeu desse jeito Quando você era criancinha E você estava falando mamãe A mãe falava Olha, mamãe é substantivo Tinha isso ou não? Não, né? No fundo Então, você consegue analisar uma frase assim Se você quiser Fazer uma análise sintática Uma análise morfológica Está certo? Você pensa nessas regras Enquanto você fala? Eu não escrevo só Não sei o que é isso Hã? Eu penso Quando eu escrevo Mas eu não falo logicamente Mas você fica pensando nela Toda hora que você está escrevendo Você fala Não, peraí Vou escrever o sujeito agora Eu não Depende de imagem Eu não Depende de se a gente Vai aprender uma outra língua A gente Depende de se você quiser Dar uma parada e ver Peraí Mas está certo isso aqui Alguma coisa Você tem a dúvida, né? É, sei lá Se eu escrever em inglês Eu pego e paro e penso Porque você está aprendendo Mas no futuro Quando você estiver falando inglês Você também não vai ficar parando e pensando não mais Chega a esse ponto Eu sou assim Eu não paro mais e penso Você já diz assim Não está soando bem Quando não está soando bem Quer dizer o quê? A sua mente já está dizendo Tem alguma regra que não está batendo E tem um dos caras que ganhou o Nobel Eu acho que eu falei do livro dele Think Fast and Slow Ele fala que a gente tem duas formas de pensar Uma ela chama de fast Por exemplo Quando você já aprendeu a língua E você usa a língua Você não fica mais pensando Tem um modo rápido que o cérebro funciona Que ele vai usar fluentemente o negócio O Slow É toda vez que você precisa parar e pensar Você está aprendendo a língua Ou então você está na dúvida Se uma construção está certa Não, peraí Qual o sujeito? Eu não posso separar sujeito De predicado por vírgula Por exemplo Então Aí você para para pensar Nas regras Agora vamos pensar isso Em relação ao xadrez Tá? Quando você Aprende Então tem livros de ensino de xadrez Que se você pegar o livro de ensino de xadrez Você vai ver que tem lá regras O cara te ensina a regra Ele te ensina a coisa Tá certo? Você pode aprender Por exemplo O princípio da pior peça Tem princípios Princípio da centralidade Bispo Ou Cavalo Aí você vai aprendendo As coisas Bom Isso mudou Com o Diplu Eu não sei se vocês ouviram falar Diplu na década de 90 A maioria de vocês Eu não tinha nascido Eu era muito pequeno Né? Então na década de 90 A IBM Construiu um computador E o desafio era Ganhar Do campeão mundial De xadrez Só que como é que máquinas Jogam xadrez? As máquinas Elas não ficam pensando Semanticamente Ah Esse cara tá me preparando Uma armadilha Não As máquinas Pensam no tabuleiro de xadrez Matematicamente Tá certo? E Elas tentam Antecipar Quantas jogadas Na frente O que que vai acontecer Na frente Se ela fizer um movimento Por exemplo Você mover esse cavalo Daqui a Dez Jogadas O que que vai acontecer? Então elas olham Os cenários Pra frente E ficam tentando ver Qual é o melhor movimento Que elas fazem Pra que você Pra que ela possa fazer Uma boa jogada Tá? Então É Em 1997 O Deep Blue Vence o Gary Kasparov No campeão mundial De xadrez Né? E isso foi um negócio Que foi assim Ninguém acreditou Nisso aí A primeira vez Que o Deep Blue Jogou contra o Kasparov Ele perdeu Aí na segunda rodada Em outro Aí a A IBM foi lá Melhorou Não, peraí A primeira vez O Kasparov ganhou Do Deep Blue Aí depois A IBM foi lá Melhorou Mudou o programa Não sei o que Aí na outra vez O O Deep Blue Ganhou do Kasparov E o que que aconteceu Quando Aí tem um artigo Que fala sobre isso Ué Não, esse aqui Tá no lugar errado Então o que que aconteceu Aconteceu que as pessoas Passaram a jogar Contra máquinas Por quê? Quando os jogadores De xadrez viram Pô Tem uma máquina Que consegue jogar Que consegue ganhar Do Kasparov Certo? Que era o campeão mundial Na época Então Eu vou treinar Com máquinas Porque se treinando Xadrez É uma forma De se aprender Xadrez Eu vou treinar Com máquinas Aí é que tá Você tem a semântica A máquina não Você fica Continua pensando Semanticamente A máquina não Porque você não consegue Pensar matematicamente Só Apesar de que Chega um ponto Do processo Que às vezes O jogador de xadrez É como quando Você fala uma língua Tá certo? Ele também não fica Pensando muito Sabe? Ele não fica Ah, eu vou usar O princípio tal Não Ele olha E diz assim Ah, eu acho Que o melhor movimento É esse E às vezes Nem ele sabe explicar É como quando Você tá dirigindo Ou quando você anda De bicicleta Certo? Ou como quando Os especialistas Em medicina Tentam explicar Como funciona Um médico especialista Como é que ele pensa Ele olha um paciente E diz Esse cara Tá tendo um fato E às vezes Ele não sabe nem Explicar como Ele juntou Um conjunto de fatos E chegou lá Então qual a diferença De aprender xadrez Em livros E jogando A diferença Por que que é importante Ir pra um país Da língua inglesa Pra aprender inglês Então esse é o princípio Certo? Qual é o ambiente natural Pro cérebro aprender a língua? É falando Concorda comigo? Porque é assim Que a gente aprende Quando é pequeno Tá? A mesma coisa Pra eu aprender xadrez É jogando xadrez Então Eu trago aquela história Da matelândia Do papo Te lembra? Então se você consegue Fazer um jogo Consegue fazer alguma coisa Que faz com que a pessoa Interaja com a máquina Dentro de um conjunto De regras Ele vai encontrar Um ambiente natural Pra desenvolver Alguns conceitos Então é como jogar xadrez Na xadrelândia Você tá Jogando contra as máquinas E tem um artigo Que foi escrito em 2013 Na The Wall Street Journal Que realmente Foi revolucionário Pra mim Porque esse artigo Fala exatamente Sobre como Os jogadores De xadrez Têm melhorado Depois que eles Começaram a jogar Contra máquinas Então eles mostram Coisas Por exemplo Primeiro Eles falam que Os jogadores Aprenderam com os computadores Alguns princípios Que antigamente Violavam Algumas regras Então as máquinas Com a matemática Começaram a criar Novas posições jogáveis Que as pessoas Nem imaginavam Que era possível Porque matematicamente Aquilo ali Faz sentido Mas Sematicamente Não tinha nenhuma regra Pra aquilo Então eles começaram A quebrar os princípios gerais Em alguns Algumas vezes Mostrando coisas novas Tá certo? É É E eles mostram Que houve um crescimento Na capacidade dos jogadores De xadrez Tá? Eles estão dizendo Que hoje em dia Existem Mais do que O dobro Do que 1997 E eles estão conseguindo Alcançar títulos De grandmaster Que é um título Mais alto Antes dos 15 anos Eles estão mostrando Então pelas estatísticas Que jogar com máquinas Tá permitindo Que os jogadores De xadrez Eles se tornem Muito bons Muito cedo Tá certo? Então na verdade Quando E aí tem uma palestra De Kasparov Que é muito boa No TED Quem assiste o TED Talk Que tem uma palestra Muito boa Que ele fala sobre isso Que na verdade No momento que você Pede pro comprador Não quer dizer Que as máquinas Vão superar os homens Mas quer dizer Que as máquinas Podem tornar as pessoas Melhores No raciocínio Certo? Aí eles mostram Estatísticas Que o único jogador Que conseguiu Mais do que 2.700 pontos Que é um rating deles Foi o Bob Fischer Tá certo? Em 1997 Só tinham 8 Que tinham chegado Nessa pontuação Hoje em dia 50 ou mais jogadores Conseguem mais do que isso Então eles estão mostrando Que os homens Estão ficando mais Então existe a sinergia Entre cérebros e máquinas As máquinas de um lado Produzem os cenários desafiadores E os jogadores Por outro Reconhecem os padrões E jogam contra as máquinas Tá certo? Bom A segunda parte Do que eu queria mostrar Pra vocês Que fez parte Dessa simulação É a ideia Do comportamento emergente Tá certo? Então O que é o comportamento Emergente? Aquilo que a gente Viu no automato É um tipo de coisa Que é difícil Você ensinar De uma outra maneira A não ser pensando Em comportamento emergente Então a ideia É que você pode Pegar pequenas partes Ou pequenos pedaços E combinar Esses pequenos pedaços Pra formar Um novo comportamento Que você não conseguiria Prever Analisando cada unidade Somente quando os pedaços Interagem É que se forma O comportamento Então se você olhar O comportamento Dos predadores E das presas Ou aquele Wolf's Change Rivers Não era possível Saber Previamente O que ia acontecer Na hora que você Introduziu os lobos lá Tá certo? E foi todo um processo Que desencadeou em rede Que se chama Comportamento emergente Não é? E a gente consegue Usando autômatos Principalmente E essas coisas Com regras Que eu mostrei Fazer esse tipo De simulação Mostrando Comportamento emergente Por exemplo Vocês já viram É Grupos de De pássaros E Deixa eu ver Se eu tenho Algum vídeo aqui Se eu não tiver Eu vou deixar Pra outra ocasião Mas Eu acho que não 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 tem aqui Mas Aqui Você tem Um Depois eu posso Mostrar pra vocês Mas vocês já viram Grupos de pássaros Que se movem em conjunto Ou de peixes Não é? Ou Flocos de neve Esses comportamentos Então por exemplo Se você pegar o comportamento Dos pássaros voando Dos peixes Dos cardumes de peixes Os cientistas mostram Que a regra Que o peixe segue Ou que o pássaro segue É muito simples Tá certo? O pássaro Ele tenta Não ficar muito perto Do pássaro do lado Pra não bater Tá certo? Nem da frente e tal Mas ele também Tenta não ficar muito longe Pra não se perder Então cada pássaro Segue uma regra Muito simples Tá? Eu vou ficar atrás Daquele cara Que tá ali na frente Eu vou ficar mais pra direita Eu vou ficar mais pra esquerda Mas aí quando você junta Um monte de pássaro E solta no céu Você vê aquele comportamento De flocos de pássaro Ou de peixes Que vão seguir em conjunto E isso é chamado Comportamento emergente Né? Então essas duas coisas Em conjunto Formam O que a gente O que a gente viu hoje Né? Mas aí entra É Aquilo que você tava falando Né? Quando você começou a pensar Ah, e se a gente pudesse Por exemplo Construir um conjunto De regras Né? Que representasse Então o que você tava falando É Eu pudesse descrever Semanticamente Um conjunto de regras E ações Não é isso? Que talvez Tivesse no lugar Daquelas regras Que eu fiz E isso Depois interagisse Pra fazer um cenário Que funcione Alguma coisa assim Não sei se foi isso Que eu tava querendo É É É É É Então É justamente isso Que é É o que eu acho Que Mas sair com essa ideia Do jeito que você colocou Eu nunca tinha pensado Eu acho que isso tem Um impacto De originalidade E pode até servir Pro segundo trabalho Assim É Não, é verdade Assim O princípio básico É que a gente tem que pensar Nessas coisas diferentes A ideia da disciplina É justamente essa É que vocês consigam Propor coisas Que tenham É Que tentem sair Da linha tradicional E consigam encontrar Caminhos em cima Dessas coisas todas Que eu tô mostrando Tá? Bom Eu quero Dedicar Eu quero Eu quero Eu quero